E, enfim, e assim você ia indo, e aí, enfim, aí em 95, eu já tava casado, né, eu conheci a mulher num restaurante, onde a gente começou a trabalhar como garçom. Em Nova York? Em Nova York, sim. Pô, que maneiro, Rob. É, em 94. Ela trabalhava lá, e um dia você falou, oi gata, vamos tomar um... Mais ou menos. Uma pizza do Queens. Por aí, eu chamei ela pra comer um sushi. Não, eu trabalhava já nesse restaurante, que hoje em dia não existe mais, que se chamava Spring Street, que é na West Broadway, com a Spring, que é em Manhattan, ali no sul. Tinha um restaurante legal ali, né? Olha eu fazendo assim com a cabeça, tipo assim, sei, com essa ideia. Bebeu a certeza, sabe, mas eu... E a minha mulher tinha se formado, e ela tinha voltado pra Nova York, ela se formou na Universidade do Arizona, né, Northern Arizona University, aí ela voltou pra Nova York e tava procurando emprego. E aí nesse negócio de procurar emprego, você tenta qualquer coisa, assim, aí ela entrou no nosso, no restaurante que eu trabalhava, pra trabalhar, pra fazer um application de waitress, não sei o que. E aí, ela veio no dia seguinte, e eu fui a pessoa que treinou ela pra fazer o... Malandrinho! Enfim, aí depois a gente acabou, tá, ficando junto. Não, não, eu quero detalhes, você jogou uma sedução pra ela, oi, quer que eu te ajude a lavar os pratos? Não, não, lavar os pratos não, porque a gente já era garçom, né? Ah, já tava do lado de... Ah, waitress, é verdade. A gente era garçom e tal, mas aí era... Era alguns dias depois do aniversário dela, eu sabia que ela tinha ido sair pra comer sushi, eu falei que eu nunca tinha comido sushi, aquela coisa assim.